DJ Bateia Senta com carinho, 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 sent Desafiei as novinhas, é pra brincar, vai, bem gostosinho Se prepara, é pra brincar, vem comigo Ao comando, ao comando, no som do meu cavarinho Tá gostoso, senta, senta com carinho, senta com carinho Senta com carinho, senta com carinho, senta com carinho Ao som do meu cavarinho, senta com carinho Senta com carinho, senta com carinho, senta com carinho Rebola, rebola, rebola gostoso e vai Senta com carinho, senta com carinho, senta com carinho Me dá o cavargo, me dá o cavargo gostoso, vá, 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 vá É o Max Desafiei as novinhas, é pra brincar, vem gostosinho Se prepara, mãe, pra brincar, vem comendo Ao comando, ao comando, no som do meu cavarinho Agora senta, bem gostosinho Senta com carinho, senta com carinho, senta com carinho Senta com carinho, senta com carinho, senta com carinho Ao som do meu cavargo Senta com carinho, senta com carinho Que é isso, rapaz? Que busca gostosa, tá azul Vai sentando, vai sentando, vai sentando Senta com carinho, senta com carinho Senta com carinho, senta com carinho Senta, senta, ao som do meu cavaquinho Senta com carinho, senta com carinho, senta com carinho Senta com carinho, senta com carinho Cê senta, hein, mulher, ô, Cê senta, hein, mulher Desafiei as novinhas Isso é o que, Laco? Isso é o que, Laco? Sucesso Ao comando, ao comando, ao comando Ao som do meu cavaquinho Senta com carinho, senta com carinho